E aí, Alves? Vamos lá. Vamos lá, falando em relógio, vamos lá. O Rodrigo já falou, Ei, Biboso fazendo as pazes. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ai, cara, olha, esse caso aqui, isso aqui vai ter um desenrolo, cara. Eu sei lá. Em um só áudio, Mauro Cid cita R$ 25 mil para o Bolsonaro, venda de barco. Eu estava no carro hoje, eu fiquei guiando, foi um road trip que eu fiz. Eu fiquei guiando hoje, seis horas, para chegar aqui. Rapaz, e eu só fui pegando aqui, uma conversa aqui, outra ali e tal. Parece que tem até o reflexo do rosto do General Cid, quatro estrelas, o pai do Mauro Cid, o Coronel Cid. Tem, tem sim, cara. Parece, meu, parece, de novo, parece um filme vagabundo, uma versão vagabunda de um filme do Tarantino, tipo Pulp Fiction, entendeu? Parece isso, não é possível, cara. Os trapalhões resolveram fazer uma versão do Pulp Fiction, cara. Não é possível, cara. É o Comando Maluco, é o Comando Maluco. Você lembra do Comando Maluco? Eu lembro do Comando Maluco, mas não é o Comando Maluco, cara. Não fazia isso. Me mostra no Comando Maluco uma coisa dessa, meu. Não tem, cara, não tem. Está mais para o Tarantino. O Tarantino é que tem umas ideias, o cara... Olha aí, olha. Olha lá, olha lá, olha o reflexo dele lá. Mano, é demais isso. É uma suposição, a gente não sabe se é o reflexo dele. Agora eles vão verificar, pode ser montagem. É, está na reportagem. É importante a gente não acusar sem ter provas. Porque hoje, no Brasil, não existe uma única pessoa presa por corrupção. Não tem, acabou. O Bolsonaro acabou com a Lava Jata, acabou. Não existe mais corrupção no Brasil. Então a gente não pode acusar ainda. Olha lá, olha lá. Mas é aquela coisa, né? Tem rabo de porco, pé de porco, orelha de porco, focinho de porco. O bicho não é porco, cara. É feijoada, né, cara? Pô, meu. Está muito esquisito toda essa história. Relógio que some, põe em leilão, vende. Aparece Frederico Vasseff tentando recomprar. Ui, ufa, declarações. Tudo com e-mail gravado. Eu acho que o negócio foi para o buraco, Bolsonaro. O mundo maluco. A gente tinha dito, né? Que depois que voltasse do recesso jurídico, o pessoal tirou férias, o STF ia ter prisão. A gente fez até um Weintraub sem filtro falando, agora vai, eles vão para a cadeia mesmo. E eu falei ali, ó, acho que a Zambelli vai para a prisão, o Bolsonaro vai para a prisão, vai para a prisão mesmo. Vai para a prisão, eu acho que vai para a prisão. A dúvida era se seria por corrupção ou pela lambança que eles fizeram no 8 de janeiro, né? Essa é a minha dúvida. Qual dos dois? Porque a parte do genocídio, né? São três linhas que eles tentam botar o Bolsonaro na prisão. Genocídio. Ele não quis matar 700 mil brasileiros, 600 mil brasileiros. É mentira, cara. E falar assim, falar assim para mim, se ele não tivesse, tivesse tido qualquer outro presidente, não teria morrido 700 mil pessoas, ou teria morrido mil pessoas. É mentira também. Então, é difícil. Esse daí não vai colar. Agora, esse relógio... Agora já acho que deve ser o quinto relógio, né? E está mostrando. Tem barra de ouro. Joias, né? MEC, joia, MEC, cartão corporativo, as mansões. O que me fez começar a bater no Bolsonaro, o que me fez acreditar que ele havia se corrompido, eram as mansões. Que, se eu não me engano, foi final de fevereiro de 18. Até então, eu dava o benefício da dúvida para ele. É que eu trabalho no mercado financeiro. Minha formação é mercado financeiro. Se você não tem origem e aparece uma montanha de benefícios que a pessoa está usufruindo, de algum lugar vê esse dinheiro. Se não tem origem, é dinheiro, em tese, sujo. Obtido de forma pouco usual. Aí você pega a gente em volta dele. Tudo também suspeita de corrupção, com o passado nebuloso, que foi para a prisão. Tudo gente que eu considero errada. O herói dele é um cara que fala, que é o Tarcísio, que fala, dinheiro não tem carimbo. Eu acho, eu acho que ali ele me convenceu que não dava mais para confiar na honestidade dele, da família dele. Agora, esse grau de bobagem, meu, é muito primitivo, cara. É muito primitivo. Quando a pessoa é primitiva, hipoteticamente, caso confirmado, aquele robô relógio, roubou caneta, roubou diamante, roubou... O cara vai lá para... Por que você ganha presentes desses? Não é normal. O presidente americano não ganha presentes como esse. E quando ganha, ele tem que dar para o Tesouro Nacional. É uma desfeita. Inclusive, o único caso que teve, estava tendo uma rusga com o Barack Obama e deram um colar de diamante, se eu não me engano, foi 10 mil dólares. 10 mil dólares. Não chega nem... Não chega nem a meio relógio. Esse relógio é 60 mil dólares. Esse, um doze de tanto, 60 mil. 10 mil dólares. E foi considerado um tapa... Um tapa na cara do Obama. Porque ele deu para a Michelle Obama. Então, é... Está dando... Deixa eu dar um exemplo. Elvis, você é casado, não é? Sim. A sua esposa trabalha ou não trabalha? Sim. Ela tem um chefe? Não. Ela tem um colega de trabalho? Não. Não tem nenhum homem em volta ali na área de trabalho dela? Não, não. Ela tem um consultório dela. Hipoteticamente, se ela trabalhasse, tivesse um chefe. Aí ela chega em casa com um colarzinho. Colarzinho. De ouro, simplesinho. Colarzinho aí de... 3 mil reais. Colarzinho. O Elvis já ficou bravo comigo. Hipoteticamente, ela chega em casa, está lá com um colarzinho. Ah, que bonito esse colarzinho. De onde é? É de ouro. Que bonito. Tem uma pedrinha, tem um brilhantezinho aqui, uma pequenininha e tal. Ah, que bacana. Você comprou? Não. O meu chefe me deu. Você ia achar bacana, Elvis? Ah, não, cara. Não é normal isso aí, né, meu? Sei lá. Estranho, estranho. Alguma coisa tem. É isso, entendeu? Daí aparece, pô, ganhei do meu chefe implante de silicone. Ele falou que vai pagar para mim implante de silicone. Pô, não. Não está legal? Isso aqui não. Veja, isso daí pode ser subúrguo. Pode ser subúrguo. Esses presentes todos, nessa proporção, nessa dinâmica, nesse tamanho. O Obama chegou, entregou para o Tesouro Nacional, entregou lá para a presidência da República Americana, e foi no colar e falou isso aqui que não é meu. Isso não existe. Então, precisa ver qual era a intenção. Quem deu? O governo da Arábia Saudita não se manifestou ainda. Quem deu esse monte de joias, um monte de presentes? Olha o colar aí. Bonito. E aí tem mais um detalhe, né? A Arábia Saudita, historicamente, as pessoas não sabem disso, historicamente eles se formaram, eles corrompiam as pessoas com relógios de ouro. Era a forma como o fundador da Arábia Saudita convenceu todos os... Ele começou assim. Ele era um líder tribal, fechou um contrato para explorar petróleo ali. Você explora o petróleo, os meus súditos aqui vão proteger vocês dos outros, ninguém vai atacar, ninguém vai roubar, ninguém vai matar, e vocês me dão dinheiro. Beleza. Com esse dinheiro ele comprava relógios de ouro, comprava armas e comprava munição, equipamento e treinava o pessoal dele. Aí ele chegava para os outros líderes tribais da Península Arábia e falava, olha, você tem dois caminhos, eu posso soltar o meu pessoal que agora está armado até os dentes ou você pode ganhar um reloginho de ouro aqui. O que você acha? O relógio de ouro, historicamente, é a forma dele subornar, entendeu? Não estou falando que foi o caso, imagina. Isso pode ser por amizade, né? Típico de amizade, não é não? Você já deu um... anel de ouro para um amigo seu, não deu não? Ah, com certeza, com certeza. Você já deu um anel para amigos, não deu? Já dei vários, vários anéis. A China não, a China está documentado isso, a China é dinheiro, ela gosta de entregar dinheiro mesmo. E dinheiro não tem carimbo, como diria o Tarcísio. E isso está documentado, pegaram na Austrália, pegaram na Austrália, pegaram Bangladesh, Ceilão, Sri Lanka, né? Ceilão é... Daqui a pouco eu estou falando Taprobana, né? Que é o nome antigo de Sri Lanka. Paquistão, Tanzânia, Quênia, tem um monte, está tudo documentado. Eu, no Banco Mundial, vi vários casos. Se eu não me engano, são 1.600, 1.600 casos documentados da China subornando general, governador, presidente de vários países, por onde eles fazem negócio. Então é isso, tem que... Está parecendo a ponta do iceberg. Porque, veja, Elvis, se o cara, hipoteticamente, se o cara rouba um relógio, ele rouba qualquer coisa, concorda? Ah, eu acho, cara. Eu também acho, velho. Rouba uma caneta. O cara rouba uma caneta. O cara me dá uma caneta de ouro, você sabe que... Está regra. Você não pode receber presente. Eu acho que é 60 reais, 80 reais. Acima de 80 reais. Não pode. O cara te dá uma caneta de ouro, você põe no bolso e vai vender a caneta. É um cara que pega também... Eu acho. Eu acho que um cara desse pega uma ação de dinheiro, aceita uma transferência numa conta no exterior. hipoteticamente também a família do Cid está envolvida com essa parte de conseguir dinheiro com as eventuais joias. E, ao mesmo tempo, eles compraram mansões. Várias mansões nos Estados Unidos. Além do Flávio ter comprado mansão em Brasília, o Renan, enfim, todo mundo está comprando mansão. Ficaram muito ricos nesse período. Não é para saber se são realmente de quem é quem, o que é. loucura, cara. Loucura. O que eu posso falar que é importante é o seguinte. É uma surpresa para mim porque eu viajei com eles. Eu viajei de business para o Japão. Paguei do meu bolso. Eles também, eles não pediram reembolso da Câmara para a viagem para a Ásia que foi feita. Para levantar as políticas que eram feitas na Coreia, em Taiwan, no Japão, para a gente implementar no Brasil, na área, desde energia solar, educação, pesquisa, tudo. Eu viajei com eles. Eu não vi eles roubando toalha nos hotéis. Eu não vi eles fazendo absolutamente nada de errado. Se eu tivesse visto qualquer comportamento errado, eu teria pulado fora na hora. Então, a conclusão que eu chego, e dá para ver até na cara da Michelle uma certa mudança na fisionomia dela, na cara deles todos, eu acho que Brasília mudou muito o poder, não o Brasília em si, mas esse altíssimo poder, ele mudou, transformou, ou eles talvez nunca tivessem tido a oportunidade desse tamanho, dessa dimensão. Enfim, para mim me surpreendeu, se falasse há quatro, cinco anos atrás que o Bolsonaro estaria sendo acusado de roubar relógio, eu falo, não, não é possível, isso é loucura, ele não é mentira. Eu falo, é mentira. Viajei com o cara. Hoje eu acho que é possível, bem possível. Vamos lá? É isso aí, você lembra do comando maluco? Lembro. Mas está pior que o comando maluco, cara, eles não têm essa criatividade, cara. Aí, o comando maluco está no mar, o comando maluco vem aí, com ação e aventura para a gente se divertir. Não tem sorte de idiotas, calma, calma, dedé, calma, dedé, festa de alegria para você, o comando maluco. É, não tinha essa criatividade, cara, eles não tinham. Imagina, cara, isso de tirar a foto, aparecer a cara, isso é surreal, cara. E eu tenho falado para vocês, se o Brasil um dia entrar em guerra, se preparem para o pior. Imagina esse pessoal, são inteligentes, não são gurros, mas é da cultura, é a cultura, o que eu vi ali no exército, nas forças armadas, na BIM, é esse tipo de travisúca, você pede uma informação de uma pessoa que está sendo acusada de coisas graves, tal, por favor, quais as informações você tem de tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, que está sendo acusada de venda de diploma, né? Reitor de Universidade Federal estava sendo acusado de venda de diploma para a Universidade Paraguaia e Boliviana, que o cara estuda lá e fazia a validação, um monte, um monte, eu pedi alguns detalhes, gente que, acusada de roubo, um monte de coisa. Aí, beleza, inteligência das Forças Armadas ou da BIM, vinha o CPF do cara, vem no envelope fechado, escrito ultra secreto, aí você abre o envelope e está o CPF do cara, minha porra. Assim, é isso, é isso. Se um dia o Brasil entrar em guerra, eu já falei para vocês, eles vão prestar continência para, como eu falava que os generais iam brigar para prestar continência para o Lula. Não, como é que é que o general falou lá, bandido não sobe a rampa, beleza. Ladrão não sobe a rampa. Ladrão não sobe a rampa. Seguinte, não é que eles não vão prestar continência, eles vão prestar continência e a briga vai ser para quem vai prestar primeiro, para quem vai puxar mais o saco. O Abrão está magoado, isso é mago, coração peludo do Abrão. É, tá bom. Agora eu estou te falando, se um dia a China resolver dar uma engrossada com o Brasil, nada de mais, encostar uma fragata ali no Porto de Santos ou do... Só para verificar o porto que ela comprou, ela comprou o porto do Tarcísio, beleza, 70 anos, encosta uma fragata ali. Rapaz, os generais vão se estapear para ver quem primeiro vai prestar continência e estender um tapete vermelho para a China. Então, assim, não tem, no Comando Maluco, nos Trapalhões, não tem essa história, relógio, caneta, estou falando, parece filme do Tarantino. Parece, parece aquele filme do, parece o Sacha Bryan, que é aquele, o ditador, assim, sabe, uma coisa muito, muito tosca, cara, muito maluca, cara, não é possível, não é possível. Mas e aí, o que mais que a gente vai ver hoje aí, Alviz? É, Bross, estava falando aí, eu estava imaginando aqui, cara, imagina o Brasil diante de uma guerra com qualquer país, imagina depender desse exército, cara. Não, se for, eu acho, se for contra a Argentina, eu acho que, por exemplo, se for na América do Sul, não tem problema, entendeu? Talvez a Colômbia, a Colômbia tenha forças armadas, ainda tem forças armadas, eu acho preparadas. O Chile, talvez. Mas você acha que a gente dá conta? Você acha que a gente dá conta desses caras? O Brasil tem 200 milhões de habitantes, entendeu? Eles vão matar, vão matar. E esses países, eles também são bagunçados na América Latina. A Bolívia resolve invadir o Brasil, beleza. A força policial do estado de Mato Grosso dá um pau na Bolívia. A polícia é do Mato Grosso, não precisa chamar exército. A polícia é do Mato Grosso. A PM, né? A PM. A PM, dá um pau na Bolívia. A Venezuela, os caras não têm nem comida, cara. O Venezuela, o único país, eu acho que tem melhorzinho assim, a Colômbia tem, acho que a Colômbia tem, mas a Colômbia está de boa, não vai fazer nada contra o Brasil. E o Chile, acho que tem, ainda tem, ainda tem. mais organizado. O resto, eu acho que é igual ao pior. Na Argentina, na Argentina eles pelo menos fizeram o que fizeram no Brasil, o que eu estou sugerindo fazer no Brasil. Desmonta, cara. Presta para nada isso. Desmonta, diminui, reduz, corta, acaba com essa lambança, cara. Não são todos que são assim, viu? Eu encontrei o general correto, mas eu encontrei muito general desse naip aí, que é capaz, desse naip, que é capaz, hipoteticamente, de tirar. De repente é montado, tudo isso é montado, uma grande maldade, a gente está sendo injusto, acho pouco provável. Mas ainda não está tudo tramitado e julgado, né? Mas eu encontrei muito general, assim, que, bicho, eu não compraria, não aperto a mão dele, não aceitei a palavra, não aceitei a palavra. Tem o testemunho, o general Ramos falou, dou-me a palavra de honra militar, pode fazer, falou, general, eu não vou aceitar, não. E o bastão? E o bastão? Como que é o bastão? Como que os caras pegam o bastão? Não é pessoal, general, eu não vou aceitar a sua palavra para evitar o constrangimento que o senhor amanhã não vai poder me entregar. Pode colocar o nome no sistema que eu dou a minha palavra. Ô, general, eu não vou aceitar, general. Tem o testemunho, foi na frente, porque ele me ligou, eu estava no meio de uma reunião. E aí ele chegou e falou na lata, falou, eu não vou aceitar. O senhor me coloca, me faz as mudanças no regramento do MEC, que eu coloco o nome do cara na mesma hora. Era a governança, entendeu? Eu queria subir toda a governança, faltava subir. Daí ele falou, não, eu vou fazer isso amanhã. Então, beleza, se eu conseguir fazer amanhã, cinco minutos depois, o nome do cara está no sistema. Daí ele veio, dois dias depois, eu não sabia que ia ser tão difícil, o pessoal não quer fazer. É, general, pois é, que bom que eu não aceitei a sua palavra, senão o senhor ia ter que desonrar a sua palavra. E a sua palavra vale, né, general? Não aceitaria a palavra do Ramos, não aceitei a palavra do Ramos naquela época. Não aceitaria hoje do Heleno, não aceitaria do... O Heleno? Então, o Heleno! Não aceitaria do Heleno, do Ramos e do Braga Neto de jeito nenhum. Do Braga Neto de jeito nenhum. De jeito nenhum. Do Mourão também não. Quem mais? Agora, tem general que eu aceitaria a palavra dele, aperto de mão vale. É, tem o... que você estava me falando do bastão de comando prussiano. Então, você vai... Como os caras... Como é que eles andam com o bastão? Você vai, você vai... Eu fui a evento porque eu estava querendo fazer escola cívico-militar. Eu queria fazer. Acho importante o modelo. Eu ainda acho importante o modelo, principalmente para áreas carentes ou dominadas pelo narcotráfico. Aí, o que acontece? Você chega no lugar e está lá um general com o airbag estufado. Então, está lá o guerreiro. Aquele airbagzinho. Sabe o airbag? Barriguinho de chope? Barrigão de chope. Cerveja? Barriguinha de... Aquela barriguinha, né? Com aquele... Com aquela roupinha dele e bota de montaria. Bota de montaria. Bota de montaria é uma bota, meu. Até aqui, de couro. E o solado é de couro, cara. Se você estiver correndo aquilo lá na chuva, você escorrega, meu. Você cai. Não anda dois metros. Não anda dois metros, já cai. Se estiver molhado, se estiver chovendo, aí escorrega. Bota de montaria. E aí, ele andava todo... No meio das pessoas do evento com um consolo. É um consolo. De madeira. Debaixo do braço, senhor. Por que aquilo, velho? Aquilo não serve para ser termo. É um consolo? É um vibrador? É um vibrador que ele está debaixo do braço? Mas o que é que muda, cara? Ele falou, isso é um bastão de comando prussiano. Em Austerlitz, os generais, os comandantes, eles pegavam o bastão em vez da espada, né? Porque, pô, da espada você... Pegavam o bastão como se fosse um maestro. Agora, cavalaria, avançar. Agora, não sei o que lá. Pá, 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 pá. Vem pra cá, pá, pá. Cara, meu... Eu quero ver um... Cara, meu... Não é possível, meu. Não é possível. Pode fechar. Pode fechar. Pode fechar. Você acabou de assistir um trecho do último Vai em Traube Sem Filtro. Se você gostou, ele está integral, disponível no meu canal do YouTube. Toda sexta-feira você pode assistir ao vivo Vai em Traube Sem Filtro às 19h. Manda a sua pergunta. Se for bem educado, eu respondo de graça. E mal educada, você tem que fazer uma contribuição para o farol da liberdade. Não é para mim, não, hein? É para o farol da liberdade, porque eu não sou nem mendigo de internet nem ladrão de joia. Abraço, gente!